Olá a todos, o meu nome é Priscila Concha, tenho 24 anos e resido na cidade da Horta, na ilha do Feial, nos Açores. Realizei dois estágios no âmbito da minha licenciatura em Serviço Social no município de Torres Vedras e foi lá também que tive a oportunidade de conhecer as oportunidades da União Europeia para jovens. A União Europeia permitiu que eu realizasse um New Exchange em Poggiardo, na Itália, e foi também através da União Europeia que eu fui até a Cracóvia, na Polónia, para realizar um training course. Fiz também o meu serviço de voluntariado europeu em Pazarjik, na Bulgária, onde trabalhei com pessoas portadoras de eficiência e crianças numa escola. Mas a União Europeia deu-me muito mais que isso, fez-me contactar com culturas completamente diferentes da minha e trouxe-me amizades que eu levarei até ao resto da minha vida. Eu gostaria que no futuro a Europa desse oportunidade a jovens além fronteiras de outros continentes para que eles pudessem viver também esta experiência que eu vivi, de quase durante 10 meses. Para mim, fazer parte da Europa, ser europeia, é fazer parte do mundo e ser do mundo. Porque, na minha perspectiva, as fronteiras foram criadas apenas pelo ser humano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.